Abertura 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 Iê, saca-la-paisona, iê, saca-la-paisona Madagascar, ilha, ilha do amor Madagascar Iê, ilha do amor Madagascar Iê, ilha do amor Madagascar Iê, ilha do amor Iê, Madagascar o novo Iê, eu sou o arco-íris de Madagascar Iê, Iê, Madagascar o novo Iê, eu sou o arco-íris de Madagascar Iê, saca-la-paisona, iê, saca-la-paisona Iê, saca-la-paisona, iê, saca-la-paisona Madagascar, ilha, ilha do amor Madagascar, ilha do amor Madagascar Iê, iê, tu amor Madagascar Iê, saca-la-paisona, iê, saca-la-paisona Iê, saca-la-paisona, iê, saca-la-paisona Iê, saca-la-paisona, iê, saca-la-paisona É, 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 é cada кнопa, é, é, é cada松ura É, é cada松ura, é, é, é cada松ura Aplausos